Música Meu amor tá indo embora Só te peço por favor Leve a minha alegria Deixa aqui a sua dor Seja muito feliz Por onde você for Vou ficar com a saudade Vá com Deus, com a minha dor Deus me dê felicidade E um mundo de amor Será que outro alguém vai te dar O amor que eu te dei Quem irá matar seus desejos Como eu já matei Vai falar meu nome pra outro Na hora de amor Isso é que é paixão O meu coração Vai dançar com o outro Porque a gente transou Coração não tem juízo Coração só tem amor Coração apaixonado É quem domina tudo Quando o coração dispara É saudade e solidão Sofro e chora Sofro e choro a toda hora Meu amor já foi embora O que vou fazer agora Com as coisas da paixão Será que até alguém vai te dar O amor que eu te dar O amor que eu te dei Quem irá matar seus desejos Como eu já matei Vai falar meu nome pra outro Na hora do amor Isso é que é paixão O meu coração Vai dançar com o outro Porque a gente transou Vai dançar com o outro Porque a gente transou